Descarga com vazamento meu irmão, vamos lá resolver o problema, minha mãe acionou, a descarga dela está com vazamento e ela quer uma solução, então tem que estender a mão para a mãezinha meu irmão, vamos lá, vamos aprender comigo, vamos aprender comigo, vamos juntos meu irmão, se você chegou até aqui e pulou os comerciais, se esse vídeo estiver comercial, volta lá se fosse comercial, deixa seu like, deixa seu comentário, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal meu irmão, se inscreva no canal meu irmão, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se você não tem esse problema hoje, um dia você vai ter, um dia você vai deparar com esse problema, vou deixar uma dica para você como que eu fiz, o que eu fiz de errado você não faça, mas o que eu fiz de certo meu irmão, faça, o que é certo é certo e tamo junto, vamos junto rumo ao infinito. Cheguei na mãezinha, já tinha comprado o kit, agora vamos fazer a devolução do kit e tentar fazer um negócio melhor para resolver o problema dela. Quando você for comprar uma caixa de descarga dessa, que ela vem fixa na bacia sanitária, não esqueça de pegar o modelo do vaso, não esqueça, estou aqui na minha mãezinha aqui, tentando ajeitar, instalando para ela essa descarga aqui, agora ela foi, ela comprou, estava com vazamento, ela comprou essas peças aqui, para fazer a substituição, a peça custa 140 reais. Aí eu falei, mãe, não compensa, porque é muita miudeza, muita peça, você tem que encaixar e tem que fazer uma instalação correta, qualquer coisa de vazamento, vamos ver quanto custa a caixa de descarga completa, montada. De 140, só essa peça aqui, essa caixa completa, ela custa 200 reais, 210 reais, isso porque não procuramos em outros lugares. Mas então não compensa, se você for querer substituir esse conjunto, é melhor comprar a peça toda, já vem montada e você mesmo pode fazer a instalação, você não vai precisar pagar a mão de obra. E na hora de você fazer a substituição, antes de ir na loja de material de condição, não esqueça, você precisa filmar a bacia sanitária, tira foto, filma, porque ela tem diferença de encaixe. Então nós fomos na loja de material, acabamos esquecendo desse detalhe, tivemos que voltar aqui no apartamento da minha mãe, para poder fotografar a bacia certinho, para não pegar o modelo errado, beleza? Agora vamos fazer a instalação, vamos ver se vai dar tudo certo, e se não vai mais ter vazamento aqui na bacia sanitária. Já só, fazendo a instalação aqui da caixa comprada. Rapaz, esse jogo de boia aqui, meu irmão, esse jogo de boia, ele custa 140 reais. Essa caixa inteira aqui, ela custa 210 reais. Então, tipo assim, é melhor, é muito mais vantagem você comprar essa caixa inteira e já fazer a instalação. Porque já pensou, esse conjunto de boia, para você substituir ele, 140. E ele é várias peças, você pode ter vazamento. Então, a opção, meu irmão, a opção foi comprar a caixa completa. Agora, quando você for fazer isso, fizemos a instalação aqui, ó, é bem simples a instalação, para você substituir essa caixa aqui. São apenas dois parafusos ali, você não precisa de ferramenta, ele aperta na mão mesmo. E aqui, ele tem o conduíte aqui, que é da onde ele enche a caixa de descarga. Então, a substituição é bem simples. É bem simples essa substituição. Estou acabando de fazer a instalação dele. Então, vamos ver como vai ficar, se vai acabar o vazamento. Resisto aberto. Vamos acompanhar agora, para ver se vai resolver o problema do vazamento. Ó, essa... Essa vedação ali, ela tem uma numeração. Então, na hora de você... Você tem que ver a marca da caixa. Aqui no celular, não sei, vai dar para ver, mas aqui tem número de 1 a 9. Então, isso aqui interfere, acho que deu para ver aqui um pouquinho. Então, isso aqui você tem que atentar lá, para deixar ele na posição correta. Agora, nós vamos... É, o vazamento resolveu, colocamos a caixa nova. Agora, a gente vai fechar ela. Então, finalizamos aqui, resolvemos. Agora, uma dica para quem vai substituir, vai mexer com a boia. Nós tivemos problema aqui com a borrachinha aqui de vedação. A hora que tirou essa borrachinha aqui do conduíte, ela estava muito gasta. Aí, começou o vazamento. Tivemos que substituir essa borracha desse conduíte. Aí, na hora de fechar, é só a regulagem da corrente. Fizemos a regulagem da corrente da descarga. Então, na hora de você for mexer com a sua descarga, então, não esqueça desse detalhe. Verifique o preço da caixa, da caixa no valor total e o valor total do conjunto de boia. Porque, para nós aqui, é pouca diferença de margem. É uma diferença de R$60,00. Então, compensou comprar a caixa toda. Aí, na hora que você for na loja de material de construção, também não esqueça. Nós tivemos que tirar a tampa aqui do vaso, para poder pegar o modelo da bacia. Para poder pegar o modelo da bacia. Beleza? Mas, resolvido. Mãezinha agora está feliz. Acabou o vazamento aqui. Agora, 5 barras. Meu irmão, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você pulou os comerciais, volta lá, assiste os comerciais. E vamos juntos rumo ao infinito. Finalizando o serviço. Tchau. 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 Tchau.